Música Uma mistura que deu certo. A cultura do Brasil e da França estão unidas em uma só voz. Nascida em Brasília, carioca de coração e com alma francesa, Luciana Lupe dá uma nova roupagem às suas canções, interpretadas em versões bilíngues, francês-português. No repertório, sucessos da MPB brasileira e a francesa Ne Me Quitte Pas. Fique agora com a voz de Luciana Lupe. A CIDADE NO BRASIL Fique agora com a voz de Luciana Lupe. A CIDADE NO BRASIL 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 Seja bem-vindo ao Refrão, Luciana. Obrigada, Carolina. Eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho do começo da sua trajetória no final dos anos 90. Fala para a gente como é que isso aconteceu. Eu tinha um amigo de colégio chamado Jorginho, que hoje é o Jorge Versilo, e nós ficávamos brincando muito com essa coisa da música e tal, e acabou ele enveredando de fato, né, para a música. Eu fiquei um tempo, mas é realmente um caminho bastante árduo, e acabei abraçando outras profissões. Mas acabei chegando à conclusão que não era isso. Então voltei para a música, retomei a trajetória musical em 2006, e de lá para cá venho fazendo um trabalho bem significativo e de expressão para o meu público. É verdade. E você encontrou uma fórmula que deu certo, uma coisa bastante inovadora, que aqui no Brasil a gente não está acostumado a conhecer. você pegou as culturas do Brasil e da França, mesclou, fez canções em versões bilínguas, e o resultado disso foram belas canções. Fala um pouquinho sobre essa sua ideia. É, na realidade foi uma, acho que uma direção de Deus, assim, porque eu estava um pouco sem saber o que fazer, se eu voltava para a música ou não, e conversando com Deus, né, acho que todo mundo tem esse momento, né, de aflição, e conversando com Deus eu cheguei a essa resposta, né, a esse denominador comum aí de aliar o canto com o violão e a música brasileira e o idioma francês. Na realidade, essa proposta bicultural, ela envolve para mim, no meu conceito, o idioma mais bonito do mundo, que é o francês, com a música mais bela, que já foi criada até hoje, que é a música brasileira. Então, essa miscelânea, ela veio aí de um papo, né, um papo íntimo com Deus e tem dado certo. Então, assim, eu tenho tido a graça de fazer apresentações para um público que admira não só essa nova proposta, como já um público conhecedor e saudoso, né, das canções de Chico, Tom, Vinícius, enfim. Eu pego aí um repertório de Bossa Nova, são quatro bossas novas, que eu apresento em francês e português, fora as outras canções, e compositores novos também, que vêm para esse show. Mas como é que foi esse seu encantamento pela cultura da França? Como é que ele começou? Desde pequena, desde pequena. Eu estudei francês, muito nova, tive a oportunidade de ir para Paris também, quase na adolescência, e voltei agora, né, no ano passado, fiquei lá 40 dias, numa viagem de imersão cultural, 28 dias em Paris e os restantes em Lisboa, Luxemburgo e Bruxelas. E fiz aí uma viagem, né, de imersão cultural, pelo Museu da Música, de Bruxelas, de Paris e de Lisboa. Foi bem rico. Agora, esse seu espetáculo, a França encanta o Brasil, não é? Você já trabalhava nesse espetáculo, e agora você trouxe uma novidade, você vem com ele numa versão acústica. Fala um pouquinho sobre ele. É, eu acredito que seja mais um desafio, dentro do que já foi essa turnê toda, né, vem com essa turnê desde 2009, e a gente chega agora no resultado final. E esse resultado final, ele me levou para o palco, numa oportunidade, uma temporada, né, para o meu público, em versão acústica. Então, eu faço com os meus violões, que é o João Gilberto, que é esse aqui, né, que tem a pirografia aqui da Capela Sistina, né, que foi o mesmo desenho que Michelangelo fez na Capela Sistina, pediu a um artista plástico de São Paulo que pirogravasse esse instrumento, que eu tenho há quase 20 anos, e é meu desde sempre. Então, esse é o João Gilberto, que abre o show comigo, no acústico, né, e tenho também o Toquinho no show. Toquinho é um outro violão que eu uso de aço, pequenininho, e que eu apelidei de Toquinho. Então, é um desafio pelo repertório, porque eu, no show A França Encanta o Brasil, com a banda, eu trazia aí com uma dinâmica, trazia interpretações aí de País Tropical, do Georges Benjor, com uma característica minha e tudo, e em francês também, nas versões, e outras canções, né, como O Chote das Meninas, do Luiz Gonzaga, fora as versões francês e portuguesas. E nesse show especificamente, do acústico A França Encanta o Brasil, aqui no Teatro Nacional, eu trago canções que são minhas. Então, eu abro, né, canções minhas são duas que eu apresento no show. E o repertório maior são as versões bilingües, francês e português. Então, eu abro o show com o João Gilberto e com a canção Oscar Poeta. E, Luciana, você teve a oportunidade de cantar, né, essas canções lá na França? Tive algumas oportunidades de mostrar o meu trabalho. Foi super bem recebida também e foi um momento incrível, assim. Eu conheci um produtor musical que trabalha com a Emma Chaplin, que é uma cantora francesa que fez o tema de abertura do Senhor dos Anéis. E a gente está linkado aí, né? Então, nós estamos linkados num trabalho futuro. E eu acredito que, não para muito longe, eu já vou estar na Europa fazendo algumas apresentações. Como é que o francês vê a música brasileira e o que a nossa cultura pode contribuir com a cultura francesa? Eu acredito que, como brasileira, vivendo esse momento que o nosso país vive, de engrandecimento, né, as fronteiras econômicas, culturais e sociais, até por conta da própria globalização, e eu acho que a globalização ajudou muito essa proposta minha de fazer as versões bilingües, francês e português. Esse momento é o momento em que o Brasil e a França, que já são grandes parceiros, eles buscam uma interatividade cada vez maior. A gente vai dar uma pausa na nossa conversa, porque o refrão vai para um breve intervalo. A gente volta já. O refrão está de volta e hoje eu converso com a cantora Luciana Lupe, que traz uma mistura franco-brasileira para as suas músicas. Luciana, no bloco anterior você começou a falar sobre essa mistura que você resolveu criar da música francesa com a música brasileira. Na prática, como é que você escolhe o seu repertório? Como é que você consegue identificar que uma música brasileira vai continuar linda misturando os dois idiomas? É sentimento. Não tem outra... Não existe uma outra fórmula. Às vezes uma canção que eu acho bonita, brasileira e tudo, quando eu vou fazer a versão, eu faço a versão uma semana, duas, enfim, e quando eu vou trabalhar essa canção, então, aí ela leva um mês, dois meses, seis meses, como foi o caso de Últimas Palavras, eu levei quatro meses para poder deixar a canção pronta, redonda e mostrar para a autora, que é a Patrícia Melody. É, até porque saber o momento certo onde você vai mudar o idioma é importante, não é? Tudo isso tem que estar concatenado com a melodia, como é que você sente isso? Tem a questão também da expressão idiomática de cada língua, né? O francês, o português. Então, assim, o conceito do meu trabalho, dentro das versões bilíngues, é respeitar ao máximo o que o autor quis dizer na letra original, com a característica, evidentemente, e a expressão idiomática daquele outro país. Então, no caso da França, no caso francês, então, demora, leva um pouco de tempo, é trabalhoso, mas, ao mesmo tempo, é prazeroso. Quando eu descubro dentro da canção aonde é que o francês vai realmente se encaixar de forma que as pessoas fiquem tão emocionadas quanto eu, quando eu estou fazendo. No show, você também canta músicas francesas. Quais são as que você canta? Nesse show, eu estou cantando no acústico, né? São três canções. La Vie en Rose, da Edith Piaf, La Bohème, do Charles Desnavour, que é armeno e que está radicado na França. Não sei se ele é naturalizado já francês. E a do belga, Jacques Brel, Na Me Quintepa. Essas três canções, elas são indispensáveis dentro do repertório. E a música brasileira, ela vem contemplando as demais canções do repertório em versões bilíngues, fora as minhas que são autorais, aquelas duas. E dessas francesas, qual a que mais empolga o público? Acho que não só das francesas, mas de todo o repertório. Sem dúvida, Na Me Quintepa. E das brasileiras? Nas brasileiras, tem uma curiosidade. Eu acabei percebendo ao longo dessa turnê que há alguns momentos em que o público se empolga, porque eu acabo interagindo com o público presente. Por exemplo, que é o caso de País Tropical, que eu faço pó, 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 pó. Eu chamo o público para brincar comigo. Mas tem uma canção que a mim me causou tanta surpresa quanto à reação do público, sabe? Dentro do repertório todo, que é uma canção que não é conhecida, nacionalmente conhecida ainda, muito embora a compositora, que é a Patrícia Melody, já esteja aí no mercado há muito tempo, uma cantora bastante já conhecida no eixo Rio-São Paulo, mas chama-se Últimas Palavras. E é belíssima e causa tanto impacto para o público quanto Na Me Quintepa. É o outro ápice do show. Canta essa música para a gente. Vamos lá. É da Patrícia Melody, Últimas Palavras. O meu amor é bem maior do que a mágoa O meu amor é bem maior que o teu perdão O meu amor resiste as curvas e o vento O meu amor te quer como recordação Por isso é que eu não vou te arrancar a força Não vou acreditar que você não amou Não vou espalhar que você não presta Não vou te condenar Porque você me mancha Eu vou fazer silêncio Me deixar meu coração ouver Não posso te odiar Porque você não sabe Mas o meu amor é bem maior que o teu perdão Agora falando um pouquinho mais da Na Me Quintepa É uma música que é apreciada realmente pelo mundo inteiro Tem alguma coisa interessante, alguma particularidade dessa música que você sempre destaca no seu show? Tem, Carolina Essa canção, ela curiosamente Quando eu estive agora no último verão europeu Em Paris, eu fiquei 28 dias Tive a oportunidade de ficar lá 28 dias Eu fiz uma viagem de imersão cultural Por alguns lugares que eu achei que seriam indispensáveis de passar E um deles foi o Museu dos Amigos de Piaf Quando eu estive nesse museu, eu conversei com o responsável E eu perguntei Escuta, a Piaf, vocês não têm aí nenhuma gravação de Na Me Quintepa Com a interpretação da Piaf Já que vocês têm tantas réplicas que vendem como souvenir E o rapaz disse que não Que não havia Porque a Piaf nunca cantou Na Me Quintepa Apesar de ter conhecido Na Me Quintepa E ser amiga de Jacques Brel E grande admiradora do trabalho de Brel E eu perguntei Mas por que ela nunca cantou? Ele disse, porque ela sempre dizia que depois de Brel O que mais ela poderia fazer Então assim, na humildade de Piaf, imagine Ele me disse que ela não havia cantado Não havia registro porque ela não cantou Na Me Quintepa E eu fui entrevistada pelo Sérgio Brito Eu fui uma das últimas pessoas entrevistadas pelo Sérgio Brito Em 2010, no final de 2010 E ele me mencionou Ele me relatou que Por conta da minha interpretação de Na Me Quintepa Ter causado tanto impacto a ele quanto a de Piaf Ele me relatou que aos 18 anos de idade Ele era de São Paulo E ele foi ao teatro ver Piaf Num show que ela fez E que no Bins ela cantou Na Me Quintepa E que ele se lançou ao palco Agarrou a mão dela e começou a beijar E ela chorava copiosamente Porque ela ficou muito emocionada Ela não esperava aquela reação Do público em geral e dele em particular Então eu disse ao rapaz Eu falei, não, ela cantou na Me Quintepa No Brasil Há uns 40 anos atrás, mais ou menos Um pouco mais que isso E 60 anos talvez E ela Contei a história toda Do Sérgio Brito E ele ficou impressionado Ele falou, ah, mas a gente infelizmente Não tem nenhuma gravação Então se houver uma gravação de Na Me Quintepa Se vocês puderem por gentileza Me enviar com a Piaf cantando Que certamente é o único registro que há De Piaf cantando na Me Quintepa Foi aqui no Brasil Na década de 60 Por aí Um pouco antes dela morrer E eu acredito que Se alguém puder me enviar isso Tem o meu site lá Puder me mandar um e-mail Um comunicado, sei lá Por favor, eu vou ficar super agradecida E aproveita para deixar os seus contatos Também para show Ah, sim Está tudo no site Vocês podem acessar Quem quiser conhecer um pouco mais Sobre o meu trabalho Tem lá o site www.lucianalupe.com Tem todas as informações Tem alguns vídeos lá E as datas de show também Quando a gente está fazendo Enfim, eu queria deixar um grande abraço E um grande obrigado para vocês aqui Luciana, a gente é que te agradece Muito obrigada pela sua participação Aqui no nosso programa E sucesso na carreira Muito obrigada Eu agradeço essa oportunidade E espero vocês no meu próximo show Obrigada Obrigada O refrão agora vai para um breve intervalo Daqui a pouco ele está de volta No próximo bloco você vai conferir O nosso quadro Pauta Musical Eu aprendi com o tempo Que o tempo não para E aquele que parou o tempo Esse o tempo não encara Eu aprendi com o tempo Que o tempo não para E aquele que parou o tempo Esse o tempo não encara O refrão está de volta E a partir de agora Você confere Nossa pauta musical Hoje você acompanha A música composta por Luciana Lupe Oscar Poeta Eu aprendi com o tempo Que o tempo não para E aquele que parou o tempo Esse o tempo não encara Ele pensava em curvas Das curvas nas suas retas Nasceu arquiteto poeta Ele parou o tempo Nas ruas da capital Suas obras dão vida ao banal Eu aprendi com o tempo Eu aprendi com o tempo Que o tempo não para E aquele que parou o tempo Esse o tempo não encara Traços que criam Ventos que cortam Em segundos Oscar Aviso o caminho ao destino É o futuro presente Do arquiteto poeta Que lançou no poente Uma saudade sem linha reta Eu aprendi com o tempo Que o tempo Que o tempo não para E aquele que parou o tempo Esse o tempo não encara Eu aprendi com o tempo Que o tempo não para E aquele que parou o tempo Esse o tempo Não encara Não encara Para falar sobre essa canção Nós convidamos o professor Da Faculdade de Arquitetura Da Universidade de Brasília Cláudio Vilar de Queiroz Olá professor Seja bem-vindo ao refrão Prazer enorme Fico contente de estar aqui Muito obrigada Professora Luciana fez Uma bela homenagem A Oscar Niemeyer Na hora que compôs essa música A arte de Oscar Ela serve realmente De inspiração Os traços de Oscar Eles são capazes De inspirar Uma bela canção como essa Você sabe que A arquitetura em princípio Ela é uma arte Uma técnica Uma realização sociológica Bastante musical Tem gente que diz Que a arquitetura É a música congelada Autores já disseram isso Agora Oscar particularmente Gostava muito de música Carioca Ele sempre fez referência Às feições do Rio de Janeiro Às montanhas do Rio de Janeiro Às praias E ele tinha um particular Ele tocava cavaquinho Assim Na intimidade De certas reuniões Do escritório Conversando com os amigos De vez em quando Ele tocava cavaquinho De maneira que eu acho Que é uma aproximação Muito interessante Tanto a poesia Do Oscar Quanto a musicalidade Também Ainda mais esse tipo De música Que a Luciana faz Que é muito ligada Àquela época áurea Que foi da construção Da capital Do cinema novo Da bossa nova Eu acho muito interessante Achei a música dela Muito adequada A essa época Contemporaneamente E professor A contribuição De Oscar Com as suas obras Ultrapassou os limites De Brasília E ganhou o mundo Como é que a obra Desse arquiteto É vista mundialmente? Tanto quanto a música Brasileira No mundo Ela é vista Com muita simpatia Sabe? Com muita expectativa Daquilo que habitualmente Faz diante do europeu Do americano Que é Criar uma tensão Diferencial A música brasileira Inclusive O tipo de música Que a Luciana Lupe faz Ela é muito bem recebida Tanto na Europa Como nos Estados Unidos E agora a gente pode dizer No mundo todo E eu acho que a arquitetura Do Oscar Niemeyer Tem uma peculiaridade Sabe? Que é essa Que se encaixa Numa cultura Insólita Como a nossa Que tem toda essa Antropofagia original De ter todo mundo Aqui dentro Do nosso país E com isso Surgirem sistemas culturais Como a música Arquitetura E outros Que são Peculiares A nossa Condição cultural Dessa Iniciática Tríade Racial E depois Isso se acentuando Justamente na música Então Esse tipo de música Que a Luciana faz Diz de maneira Muito simples Questões muito sofisticadas Quando ela levanta Por exemplo Que o Oscar Niemeyer Que a Luciana Lupe Diz que o Oscar Niemeyer Converte Converte Em forma sofisticada Às vezes Uma obra Que poderia ser banal Ela diz de outra maneira Direitinho O que quer dizer isso E de fato O que impressiona mais É a capacidade Que o Oscar Niemeyer Tem de implantar Uma obra Num lugar Onde não existia Nada antes E tornar aquela obra Como parte da natureza Ou da existência urbana Como se ela já estivesse lá Desde sempre Mesmo que seja A obra mais simples Sabe O centro de planejamento Da Universidade de Brasília Certas residências Que ele fez em Brasília No Rio Prédios Fantásticos No meio de uma Conurbação urbana Terrível Mas que o prédio Se harmoniza De maneira Que talvez A música Seja capaz De demonstrar Esse tipo De harmonia Professor Muito obrigada Pela sua presença Aqui no Refrão Eu que agradeço A oportunidade Obrigado Obrigada E nós ficamos por aqui Mas se você quiser Também pode assistir O nosso programa Pela internet Vai lá E acessa Youtube.com Barra Programa Refrão Se você preferir Envie uma sugestão Para a gente Ou a sua canção Preferida Para o nosso e-mail Nosso endereço É Refrão Arroba Stf.jus.br Nós ficamos por aqui Mas na semana que vem Tem mais Muito obrigada E até lá É o futuro presente Do arquiteto poeta Que lançou no poente Uma saudade sem linha reta Eu aprendi com o tempo Que o tempo não para E aquele que parou o tempo Esse o tempo Esse o tempo não encara E aquele que parou o tempo Esse o tempo não encara Eu aprendi com o tempo Que o tempo não para E aquele que parou o tempo E aquele que parou o tempo Esse o tempo Não encara Do enqu będą O tempo não para Se o tempo não para E o tempo não para O tempo não para